Música O Rimfoco recebe hoje Carlos Estigarribia. Jogo também é coisa séria. Voltados para educação e treinamentos, os chamados Serious Games são um grande mercado. Provavelmente você, ou alguém que você conheça, deve ter um celular, algum aplicativo que ensine, por exemplo, a falar alguma língua estrangeira, como o inglês, ou algum jogo de raciocínio lógico. Vamos entender um pouco mais sobre esse conceito. Música Falando um pouco sobre o Serious Games, eu preciso começar fazendo uma reflexão crítica sobre a própria expressão Serious Games, ou games sérios, como se diz. Porque, afinal, o que é sério é o propósito do jogo, e não o jogo em si. Normalmente o jogo tem que ser divertido, senão não funciona. Mas o que as pessoas querem dizer com isso são jogos que têm um objetivo além do entretenimento, além de só jogar. Então, normalmente, são jogos de aprendizagem, existe uma onda, uma linha, que está ganhando muita força agora, e do qual eu sou muito adepto, que são os jogos de impacto social, que quer dizer, não é só aprender sobre um tema específico, mas é te levar a refletir sobre esse tema, levar a construir realmente um pensamento crítico sobre aquilo, sensibilização, e até os advergames também fazem parte dessa categoria de jogos com propósitos sérios. Eu posso dar um exemplo de um jogo que a gente desenvolveu, que o meu estúdio desenvolveu para a fundação Volkswagen, sobre educação para o trânsito. Então, é um assunto difícil, é um assunto que é chato de ser abordado na sala de aula, as temáticas em torno disso estão muito ligadas a um tipo de problema que o jovem não quer tocar no assunto, quer dizer, correr, adrenalina, beber e dirigir, um assunto difícil de levar para a sala de aula. Então, a gente, por meio de um game, cria o contexto para falar disso, é um game que não é moralista, é um game no qual você pode fazer o que você quiser, só que nesse game você vai ver as consequências que cada ato vão gerar para a sua vida. Esse era o filão do que a gente falava no bloco anterior dos jogos educativos. No Rio de Janeiro, muitas empresas estão vindo para cá justamente para aproveitar o mercado que a gente tem. Você podia falar mais sobre isso? Exatamente. A gente tem aqui muitas empresas que já fazem jogos educativos para simulação, porque a gente tem várias empresas de petróleo, gás, que já usam games como uma... Industrial naval também. Naval também, muito, porque é uma forma de que você treine a pessoa antes que ela pegue por realmente algum daqueles equipamentos caríssimos, ela treina antes e isso com o jogo ela aprende mais rápido. Então, existem teorias aí que comprovam isso. Então, essa é uma área que, por si só, existem várias empresas que fazem coisas para essas grandes indústrias aqui do Rio. Essa é uma área. E a segunda área são das empresas que estão fazendo jogos para os programas que o governo tem, por exemplo, do livro didático, que como eu estava falando hoje, você tem que ter algum conteúdo fora do livro físico. Então, isso aí abre uma nova linha para que empresas que fazem jogos possam fazer games educativos para as editoras de livros. Então, a gente tem... Aqui no Rio, é pelo menos as duas empresas que estão muito fortes nisso, é fazendo jogos para grandes editoras que algumas são aqui do Rio, mas outras não. Então, essa é uma área que vem crescendo muito mesmo. Agora, qual é o poder de compra? Quer dizer, é um mecanismo de desenvolvimento dos games? O uso do poder de compra do Estado para fomentar esse tipo de segmento? Nesse caso, totalmente. O que as empresas fazem hoje é que elas estão vendo que se existe uma verba disponível... Agora mesmo, teve um dos editais inovapes lá que eles dão 100 mil reais para jogos sérios educativos. Então, você pode... Se você tiver, tipo, já uma ideia, um conceito, apresenta, e eles selecionam as que os 100 é melhores. Então, as empresas, elas pegam essas verbas para que elas façam esses jogos, mas elas têm que pensar que isso é uma coisa que não vai ter para sempre. Então, assim, o que elas fazem hoje é que elas estão vendo que para os próximos dois ou três anos vai ter um fluxo de verba aí, de incentivo, mas elas estão pensando já daqui a cinco anos que ela vai ter que conseguir fazer algum jogo, talvez, já para o público final. É para que o pai compre, é para que o filho compre, porque aí, sim, ela vai ter um modelo de receita que dure, mas, por enquanto, acho que é uma boa forma, né? Aproveitar que tem essas verbas é necessário e você usa para capitalizar para a sua empresa. Para começar, né? Para começar, né? Agora, em termos de capacitação, qual o perfil hoje dos empresários que estão nessa área dos games? Tá, isso, capacitação. Esse é um problema sério que a gente tem, assim, a gente tem muita gente boa da parte técnica, programação, design, música, áudio, isso tudo a gente tem. Isso até foi um feedback que o pessoal que veio de fora falou, poxa, vocês têm ótimos artistas, assim, vendo os jogos, são todos lindos, mas o que falta aqui, isso é uma coisa que a gente vê, são três tipos de pessoas, profissionais, né? Um é o cara que é o game designer, quer dizer, o cara que pensa o jogo, as fases, isso é uma coisa que a gente, até por não ter uma cultura muito grande de jogos há muito tempo, ainda não deu tempo de ter tanta gente boa nisso. Então, isso falta no mercado, falta a gente com experiência de produzir esses jogos, digamos assim, é saber que para o projeto tal, eu preciso ter cinco caras de arte, dez de som, é programação, e que o projeto vai durar X meses, e depois esse time pausa e começa o outro. esse é uma expertise que a gente ainda não tem muito e é business, é negócio, isso é uma coisa que falta muito, a gente vê as empresas, elas se juntam, as pessoas vão lá, fazem os jogos, mas não sabem qual que é o público-alvo ou como é que vende isso para depois. Então, esses são os três tipos de profissionais que eu sinto falta, a gente quando... Que, na verdade, vão fazer essa narrativa da história, como é que você vai contar a história, é um pouco... Exatamente. O que falta também para desenvolver mais o crowdfunding, que é o financiamento coletivo, que também a gente fala desse segmento, que a pessoa entender o começo, meio e fim da história. O crowdfunding, por exemplo, agora tem várias empresas daqui que estão fazendo esses projetos e lançam depois. Olha, eu preciso de 100 mil para completar o jogo. Só que elas chegam lá sem ter feito uma... Essa campanha é prévia, sem ter criado base de usuários para o jogo dele, antes de que ele lance a campanha. E ele chega lá, lança e acha que, magicamente, todo mundo vai querer comprar, colocar algum dinheiro ali. Então, isso prova que eles não estão pensando isso como um business. Ele foi, fez o jogo, legal, lançou lá e depois reza para que todo mundo conheça o jogo. Então, falta essa visão de business e de provar que se ele captou 100 mil, que essa grana dá para que ele complete o jogo. Porque, por várias vezes, ele vai, capta e o jogo fica expendente. No meio do caminho. Fica pela metade. Então, falta esse skill de saber o quanto que dura esse projeto. E isso a gente tem que ver se isso traz para de fora o treinamento. Nesses intercâmbios e ações como a do Big Festival. A do Big, por exemplo. A gente pode fazer de duas formas. Uma é trazer isso para cá, como foi feito, no Big e a gente pensa em fazer isso mais vezes. E mandar empresas daqui e isso para fora. Lá fora existem várias aceleradoras de jogos e aí se a gente manda uma dessas empresas daqui para lá, eles ficam seis meses, por exemplo, vão ter acesso a muita gente que trabalha com isso já há séculos e na volta elas trazem esse... é tudo que elas viram lá isso para cá. Então a gente está tentando ver essas duas formas. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Música 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 Música